Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal e hoje o vídeo é de preparação de pele e faz muito tempo que eu não faço nenhum vídeo de maquiagem aqui e decidi fazer minha pele com vocês, né? Mostrar os produtinhos que eu estou usando e eu já fiz o olho, ó, já acabei de maquiagem, já arrumei meus cabelinhos e o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que hoje eu vou num casamento, então lá em São Paulo eu vou lá no casamento e vou aproveitar e gravar pra vocês e eu acho que a câmera, ela está um pouquinho suja. Hoje é dia 17, gente, então sábado dia 17 e eu lancei um vídeo pra vocês ontem, então vai lá assistir, né? Porque tô... agora que eu fiquei mais animada pra gravar, então dá uma força, gente, dá seu joinha, tá? E espero que o meu celular aguente aqui, então fica aí no vídeo que eu vou mostrar pra vocês minha preparação de pele. Então é legal vocês terem essas prisilinhas, gente, pra não te atrapalhar e não amassar seu cabelo, né? A primeira coisa que eu vou fazer é passar um protetor solar do zero, tá, gente? Eu vou passar esse daqui, eu tô usando esse da Nina, que eu já mostrei nos vídeos de produtos favoritos do ano. Eu uso bastante. Já fiz também a minha sobrancelha, que eu acho que eu até bati agora, vou até dar uma arrumadinha aqui. Ai, gente, sobrancelha é um... É uma coisa, né? Eu não sei muito arrumar, eu arrumo do jeito que... Que dá. Então, acabei passando aqui. Próximo produto vai ser este Smart Radiance Cream, da Kiko Milano, na cor Bright Silver. Mas assim, gente, eu vou deixar todos os nomes dos produtos que eu usar embaixo, aqui no box de informação, tá? Mas o que é legal dele é que ele é primer, um creme e também um iluminador. Então ele já faz o papel de várias coisas. Eu gosto dele porque parece que ele dá um glow, mas não fica assim demais. E ele... Ele ajuda também a meio que grudar a maquiagem, enfim. Então, gosto bastante. E assim, gente, não tem certo e errado. Tô mostrando o jeito que eu faço. Olha, já ficou bonita a pele, né? Não tem certo e errado, é do jeito que eu gosto de fazer. Vou misturar duas bases. Eu tenho essa NARS, que é a da Natural Radiance Longwear Foundation, que é um nome muito extenso, né? E ela, ó, ela tá assim, eu vou ter que dar uma chacoalhada nela. E eu tenho a da Nina Secrets. Se eu tivesse a da Nina na cor, no meu tom certo, eu só usaria a da Nina sem problema nenhum. Mas, como eu tenho essa da NARS, né? Ela... Eu acho que ela fica um acabamento, assim, muito bonito. Então eu vou usar ela um pouco misturada. Então eu vou passar um pouquinho da Nina, porque o da Nina, ela é mais mate. E a da... E a da NARS, ela é mais glow, mais hidratante, sabe, ó? Vou até mostrar aqui pra vocês. E vou passar por cima aqui. Nem vou misturar na mão, enfim. Vou passar assim, ó. E ela tem uma cobertura, gente. Vocês vão ver. Vou ter já meio que espalhando aqui com o dedo. Vou espalhar com o pincel, que já tá aqui, mas eu gosto muito da esponjinha também, tá, gente? Então eu vou espalhando aqui. Esse pincel é da Candice Beninice. Eu gosto bastante dele também. Eu acho que ele dá uma... Sei lá, ele dá uma espalhada legal. Ele é bem firme, sabe? E eu sempre gosto de fazer os olhos primeiro do que a pele, porque pra não dar... Pra dar aquela... Aquele acabamento final, sabe? Eu gosto mil vezes de fazer a pele. Gente, eu não sei se a luz tá muito estourada aí, viu? Espero que não, mas... É pra vocês verem os detalhes, tá? Ó, aí. Gosto de passar bem perto aqui. E descendo até aqui, ó. Até mais ou menos essa linha aqui, pra não ficar nada... Sabe? Nada fora aqui do... Vai ficar aquela marcação de base, sabe? Aí eu venho aqui... Deixa eu só segurar esse cabelo. E também bem entre a sobrancelha aqui, ó. Essas bases, elas estão um pouquinho mais claras. Mas calma que a gente vai arrumar. E ó... Esquece dos cantinhos, vai aqui... Em volta do nariz, em volta da boca. Eu gosto também de já ter descovado os dentes, né? Porque imagina, você faz toda a pele, aí vai lá escovar os dentes... E sai tudo em volta. E também já passei um hidratante labial. Pra boca aí já hidratando, pra... Depois a gente passar um batom bem bonito. Então... Aqui está. Aqui está. Certo? Nós vamos vir com o corretivo. E... É mais rápido, tá, gente? Que eu tô falando bem lerdo, mas... Eu gosto de usar dois corretivos no momento. Esse daqui é o... Lasting Radiance, que eu mostrei no vídeo de reprovados. E assim... É aquele da Rimmel London. E eu não sou muito fã dele, porque ele não cobre muito. Então, o que que eu faço? Eu passo esse Studio Finish da MAC. Na cor NW20. Bem aqui no começo das olheiras, tá? Eu não tenho muita olheira. Passo também em volta do nariz. E passo em alguma pintinha, assim... Uma manchinha. Que eu não quero que apareça. Então, esse daqui... Eu gosto muito também de fazer aqui os olhos... Assentar o... Pra assentar a sombra, sabe? Fazer aquela... Neutralizar, na verdade. Falei errado. Aí eu passo esse por cima. Pra dar um acabamento. E pra fazer... Os pontinhos de iluminação... De... De iluminação, tá certo? A pessoa não sabe nem falar, né? Daí eu gosto muito desse pincel da Natura. Que ele é de corretivo. E faz tempo que eu tenho ele. Eu tô olhando pra lá. Porque eu tô olhando pro espelho, tá? Mas deixa eu pegar o espelho aqui. Que fica mais fácil. Então... Ó, esse da... Esse corretivo da MAC é muito bom. Porque ele... Dá... Bastante cobertura. E assim, o legal também é você espalhar até com o dedo mesmo. Porque o calor do dedo, né? Você consegue... Espalhar melhor. Mas esse pincel também... Dá certo, ó. Então... O restinho que ficou no pincel eu dou um acabamento. E já era. Então eu vou dar uma dica aqui antes de você passar o pó. Já tô com o pincelzinho. Vou passar um Fix Plus da MAC. Mas você pode usar qualquer fixador de maquiagem que você tem. Acho que tem da Nina, também da Eudora, que é mais em conta. Tem da Bruna Tavares. Enfim, tem muitas marcas aí que são mais em conta. Ai, é muito bom, gente. Ele dá uma revitalizada. Eu só não vou... Ai, eu tenho um negocinho aqui. Vou usar um leque. E aí, ó. Você... Dá aquela sentada. Ai, já ficou bonita a pele. Vamos esperar secar. Agora eu vou usar este pozinho aqui, que é o da Playboy, que é o Photo Finish. Viu, gente? Dá pra fazer uma maquiagem muito linda usando produtos em conta, né? Tirando a base, que é cara. Mas eu usei a da Nina também. Então dá pra usar só ela, que ela é ótima. Outra base que eu gosto bastante é da Mari Maria. Então, dá aí pra fazer uma pele bem bacana. Aí, esse pó aqui, ele é um pó solto. Eu não sou daquelas meninas que põem... Sabe, que deixa tudo branco aqui pra fazer a soma. Não, eu não gosto disso. Eu sou mais prática. Já passo tudo mesmo. Eu passo, assim, mais concentrado aqui embaixo do olho. Se vocês quiserem, eu posso fazer também a maquiagem do olho depois. Eu posso reproduzir essa, ou fazer outra. Não sei, mas eu gostei bastante. Como é uma maquiagem de dia, eu não usei cílios postiço. E não usei também... Lápis preto, né? Tipo, delineador preto. Eu usei um cobrezinho da Avon, que fica lindo. E ele dura muito, porque ele é em gel e ele seca. Então, eu gosto bastante desse lápis. E... Agora que a gente já passou o pó, eu vou passar um bronzer. O bronzer que eu vou usar é o da Kiko. Gente, esse bronzer... Meu Deus, ele vai fazer aqui, ó... Não sei quanto tempo que eu tô com ele. Ele é o Flawless Fusion na cor 02. E eu gosto de usar... Com esse pincel aqui. Aqui. Então, a gente... É essa hora que a gente vai arrumar aqui nossa pele. Então, eu pego aqui e vou fazendo aqui, ó. Pra você saber onde é, ou você faz assim. E vê onde para a maçãzinha aqui, ó. Abaixo da maçãzinha, onde você passa o blush. Ou eu gosto de fazer assim aqui também, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa é a parte que você vai passar o seu bronzer. Ou o contorno também. O bronzer, você pode dar uma puxadinha pra cima, porque... Como o próprio nome diz, ele vai dar aquela impressão de bronzeada, né? Naturalmente. E assim, gente, eu não sou muito... Eu não gosto muito de pesar no bronzer. Eu gosto de passar aqui embaixo também, né? Pra... Até dar uma afinada no rosto. E no nariz, né? Que é... Só Jesus. Mas eu passo com esse pincel mesmo. Não passo com pincelzinho, não. Pra ficar bem esfumadinho, ó. E aí eu só deixo essa linha, por assim dizer, mais clara, porque também dá a impressão de mais fino. Entendeu? Ó. Eu acho que já tá bom. Também a gente não vai precisar uma palhacinha, né? Aí, de blush, eu tenho esse daqui da NYX, que é velho também. Quebrou, coitado. E ele é o Dusty Rose, né? Então ele é um rosinha queimado, muito fofo. Gosto bastante de usar ele. E eu pego aqui com esse pincelzinho assim, ó. Aí eu vejo aqui se tá saindo um pincel. E ele é um blush. Ó. Aí eu dou aquela risadinha. E aquele biquinho. E... Passo. Onde tá mais... As bochechinhas, sabe? Aparente. Então, é isso. Você faz aquela cara de nojenta, sabe, gente? Gente, eu amo esse blush. Ele é muito fofo. Antes eu... Não é antes. É assim, eu tenho mania de ficar querendo só blush com brilho. Só que o blush sem brilho, ele é lindo também. Ele dá aquele ar mais natural, sabe? E por último... Iluminador. Esse meu iluminador tá horrível. Coitado. Mas é porque eu amo ele. É... Quando eu tava... Ó, eu tenho outro, tá, gente? Eu tenho outro. Da Bruna Tavares. É esse daqui, ó. Esse também. Esse é mais bonito, tá? Ou esse daqui que parece um leque. Então, eu pego ele aqui, ó. Tá? E passo ele aqui, assim. Só aqui, acima do blush. Tem gente que faz assim, faz aquele C. Eu não gosto. Só passo aqui. Aqui. E um tiquinho aqui na parte que a gente não passou o... Pra dar aquela... Sabe? Ai, fica lindo. Um pouquinho assim. Tem gente que passou aqui também. No arco do cupido. Deixa eu ver se tá bom. Ai, eu acho que ficou bem legal. Não ficou muito forte, mas ficou uma pele bem feita. Ai, amei. Agora, vamos finalizar com o batom. Então, eu vou passar esse lápis aqui, ó. Que é da Boticário. É o Nude Malva. Que pra mim, de malva, não tem nada. Tem que apontar ele. Pera aí, gente. Acho que eu não vou usar esse, não. Eu gosto desse daqui, da Colourpop. Esse daqui, gente, é o Brink. Eu tô louca por os lápis desse, mas... Eu não comprei mais, sabe? No site. Eu vou usar o da Colourpop, que é mais bonita. Olha. A ponta tá até feia. Eu quase preenchi todo o meu lábio com ele. Só deixei um pouquinho sem. E eu gosto muito do lápis da Colourpop, porque eles são mais, assim... Ele parece um batom. Ele não é muito seco, entendeu? Então, é muito legal você usar ele. Aí, o que mais que eu ia usar? Ah, o batom que eu quero usar. Gente, eu não sei o batom. Acho que eu vou passar o Velvet. O Velvet Teddy. É que eu já tô de vestido rosa, sombra rosa. Então... Ai, gente, que lindo. Muito lindo. E... Por cima dele, você pode passar ou um mais apagadinho, assim, né? Pra dar aquele... Ou... Eu vou fazer aqui... Eu vou passar o Cosmo por cima, que ele é mais Amplified. Então, ele fica um brilhinho, ó. Só um pouquinho. Tá vendo? E ficou assim. Eu acho que tá bom. Então, ó... Essa ficou assim, gente. E aqui, ó. A pele. Eu acho muito engraçado ficar fazendo isso na câmera. Ai, meu Deus, que vergonha. Deixa o like, deixa o joinha. Gente, e por favor, assista o vídeo. Assista todos os vídeos aqui do canal. Porque, assim, né? Dá trabalho fazer, editar, fazer capinha. Então, ó. Por favor, me ajudem. Também eu ficar mais animada pra continuar gravando pra vocês. Então, se eu tiver o retorno de vocês, com certeza eu vou ficar mais animada. E se vocês quiserem também mais algum vídeo de maquiagem, por exemplo, fazendo um tutorial de olho agora, vocês me falam que eu gravo aqui pra vocês, tá, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E não deixem de se inscrever no canal e de dar seu comentário falando o que você achou e o que você quer ver aqui nos próximos vídeos. Até os próximos. Tchau!